E então, para encerramento, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há alguns anos de experiência parlamentar levaram-me a aprender uma regra. Sempre que uma bancada tem a necessidade de fazer interpelações para mostrar documentos, é porque o debate sobre o qual o documento incide já está a correr mal. E o que eu verifico e o que eu levo deste debate sobre o Conselho Europeu é que para o PSD e para o CDS o debate orçamental, que ainda não se iniciou, já está a correr muitíssimo mal. Fico satisfeito e isso é uma boa notícia para todos os portugueses. Primeiro lugar, eu percebo a apreensão que vários dos Srs. Deputados, designadamente o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Ecológico de Os Verdes, colocaram relativamente à noticiação do acordo com o Canadá. Eu acredito que a globalização é algo que é um dado da nossa inserção hoje no mundo e que se queremos uma globalização regulada, nós temos de ter capacidade institucional para a sua regulação. E se há função que hoje a União Europeia tem de desempenhar, é poder ser organização que representa o conjunto da Europa na regulação da globalização. E para isso, a política comercial da União Europeia é um instrumento absolutamente fundamental. Porque se nós queremos ter uma proteção dos nossos modos de produção, na sua exigência quanto à proteção dos direitos dos trabalhadores, quanto ao elevado padrão de exigibilidade da sustentabilidade ambiental, quanto às normas de saúde pública e de qualidade alimentar, nós temos de ter uma política comercial da União Europeia com capacidade de impor que a concorrência que hoje se desenvolve a nível global desenvolve-se nos termos dos padrões europeus e não com o dumping social, o dumping ambiental ou o dumping para a saúde pública das normas praticadas em outras regiões do mundo. Se a União Europeia falhar nisto, nunca seria qualquer Estado-membro a conseguir obtê-lo isoladamente. A questão da transferência de competências não se coloca hoje. Colocou-se no dia em que os diferentes Estados-membros atribuíram à União Europeia as competências em matéria de política comercial. Eu chamo com toda a atenção que este acordo é um acordo de natureza mista. Tem uma componente que é da competência da União Europeia e tem uma componente que não é da competência da União Europeia. E assim terão de ser chamados a ser ratificados pelos diferentes Parlamentos Nacionais e nessa componente terá de ser ratificada aqui por esta Assembleia da República que será soberana para decidir se aprova ou decidir se não aprova. Chamo contudo a atenção que este acordo é bastante diferente do TTIP. Desde logo num elemento absolutamente crucial quanto à soberania, que tem a ver com o modo de regulação de conflitos. O modo de regulação de conflitos não surge nesses acordos. Portugal está vinculado por N tratados de proteção de investimentos que já permitem às empresas estrangeiras que investam em Portugal demandar Portugal em situações de incumprimento das regras de investimento. Não resulta da União Europeia, resulta tratados assinados soberanamente por Portugal. A convicção que eu tenho é que a negociação entre blocos protege-nos mais do que uma negociação em que nós estivéssemos sozinhos, isolados, a negociar com os Estados Unidos, a negociar com o Canadá, a negociar com o Japão e nesse sentido fazermos parte da União Europeia, dá-nos força e protege-nos mais no quadro negocial. Mas aquilo que este Acordo 7 prevê, muito distinto do que está previsto no Acordo do TTIP, é que não há aqui um puro mecanismo de arbitragem, mas há um mecanismo novo que prevê a existência de um Tribunal Permanente e um Tribunal Permanente designado pelos Estados e não designados pela iniciativa privada. O que temos é um Tribunal Internacional e não um Tribunal Arbitral, o que é bem distinto do que constava do TTIP. E esta é uma diferença que marca uma grande diferença entre o que está previsto no CETA e o que estava previsto na fase inicial da negociação com o TTIP. Mas há um segundo aspecto que este debate trouxe ao de cima e que eu acho que é politicamente da maior relevância. Ouvimos aqui o Sr. Deputado Miguel Morgado e o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Miguel Morgado olha para o Conselho Europeu e vê na atitude do Conselho Europeu os medos e hesitações. E Pedro Mota Soares olha para a Europa de hoje e vê falta de solidariedade. O que eu vejo aqui é que o PSD e o CDS evoluíram na sua posição relativamente à Europa. Depois de 4 anos de alunos atentos e aplicados, agora no mínimo já passaram à posição de deixarem de ser heroingénios relativamente à União Europeia. Eu gostava aliás de saber onde é que os senhores estavam nos anos em que andaram a dizer em Portugal que era necessário cortar as pensões porque a União Europeia o impunha, que era necessário cortar os salários da função pública porque a União Europeia o impunha, que era necessário criar a sobretaxa porque a União Europeia o impunha, que era necessário criar a SES porque a União Europeia o impunha. E depois de 4 anos de posição servile perante a União Europeia, vêm agora tomar esta atitude perante a União Europeia. Bom, concluo que estes meses na oposição estão-vos a fazer bem, estão-vos a fazer bem e só demonstra que devem continuar na oposição porque continuarão a evoluir no bom sentido relativamente à União Europeia. E aquilo que eu gostaria de dizer relativamente ao Sr. Deputado Miguel Morgado é o seguinte, Portugal tomará uma iniciativa concreta em matéria da reforma da arquitetura da Zona Euro e em matéria da União Económica e Monetária. E falo-a a tempo de ser tido em conta no livro branco que a Comissão Europeia se comprometeu a apresentar sobre esta matéria no Conselho Extraordinário de Roma. Não o faz agora neste Conselho porque foi acordado em Bratislava que face ao grau de divergência existente, hoje na União Europeia era prematuro fazer este debate e que este debate devia ser estruturado em torno de uma iniciativa da Comissão. Agora, nós não estaremos fora dessa iniciativa da Comissão e estaremos lá dentro. E vejo com satisfação que o PSD... Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Vou procurar concluir, Sr. Presidente. E vejo com satisfação que o PSD já deu passos importantes, designadamente na defesa da capacidade orçamental, para já, ainda e só, para a correção dos choques assimétricos. Mas espero que o PSD, neste seu estágio na oposição, continue a evoluir e compreenda que a capacidade orçamental não é só para choques assimétricos, mas a capacidade orçamental tem de ser para corrigir a assimetria estrutural que o euro representa para economias como a portuguesa e que é necessário ter essa capacidade orçamental para podermos retomar uma trajetória de convergência sem a qual, como disse o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, não há plano Juncker que nos valha, porque aquilo que é necessário é retomar a trajetória de convergência que foi quebrada e retomar a Europa solidária, pelos vistos, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, anseia por ser. É ainda bem que querem a Europa solidária, que a Europa solidária é a nossa Europa.